Todo mundo falou, que o nosso amor, era frágil demais, que não era capaz. Eu não ouvi ninguém, que não quer nosso bem, eu me dediquei, e por nós dois lutei. Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo se tiver você. E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou, daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo. Eu e você contra o mundo, eu te amo até o fim dos tempos. Todo mundo falou, que o nosso amor, era frágil demais. Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo se tiver você. Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo se tiver você. Calando a boca do mundo, eu te amo até o fim dos tempos.